Recentemente a galera tava muito louca nos comentários Perguntando o que tinha acontecido com a minha barba Tinha mudado, tinha desistido de barba Tudo mais Mas eu fiquei aí 30 dias fazendo a barba Praticamente todos os dias E vim falar um pouco como é que foi Esse processo aí pra vocês Foi difícil Cara, eu te entendo, eu passo por isso todo dia, cara Filha da barba Mas cara, é um bagulho muito louco assim Porque apesar de não ter a barba fechada Fazia alguns anos que eu não tinha o hábito De fazer a barba com frequência Eu tive um trampo uma vez que eu precisava trabalhar de rosto limpo Então tinha que raspar sempre Só que eu não tinha tanta barba ainda E naquela época você raspava todo dia? Não, então naquela época eu precisava raspar, sei lá Tipo, a cada 3 dias, 4 dias E meu rosto ficava liso de boa Hoje, por exemplo, dá 2 dias eu já tô tipo o rosto cinza Eu comecei a reparar a treta Que é fazer a barba todo dia Qual que é o principal problema que você vê? Cara, foliculite é o principal Foliculite e pelo encravado são os principais Porque o que acontece? Como a base do pelo ainda tá nascendo E você tá cortando ela muito rente Você tá deixando ela mais propícia A ela entrar pra dentro da pele Porque o pelo, ele normalmente cresce assim Curvado E aí, às vezes, é capaz dele crescer um pouquinho mais Pra dentro da pele E aí, ele começa a empurrar a pele Machuca a pele E forma aquelas bolinhas de pus branca Que é a foliculite E cara, o pelo pode encravar E pode ter uma série de problemas Então, por exemplo, desde os meus 19 anos Eu não tinha problema de foliculite Nesse tempo que eu passei fazendo a barba Todos os dias eu tive E aí a treta foi que eu descobri Que eu precisava passar um esfoliante ali Pelo menos duas vezes por semana Pra limpar os meus poros Tirar um pouco daquela sujeira Daquela bolinha branca que fica acumulada E deixar o poro mais limpo possível Pro meu pelo crescer naturalmente Porque o que acontece, às vezes, por exemplo Tem uma camada de gordura Ou de oleosidade no seu poro Que impede o pelo de subir No caminho natural dele E aí ele empurra Às vezes é uma sujeira Uma coisa um pouco mais chatinha ali E ele vai dando uma empurrada Cara, a sua pele fica muito irritada É muito agressiva a ação da lâmina Na sua pele, tá ligado? A gente trabalha numa área Que a gente pode se permitir Ter a barba Manter e fazer a barba com menor frequência Qual que é a dica que você dá Ou as dicas que você vai dar Pra uma pessoa que precisa fazer a barba Um dia sim, um dia não Ou até todo dia Não, essa é a primeira dica sim É um dia sim, um dia não Não faz um dia sim, um dia sim Porque agride muito E dependendo ali da sua barba Eu acho que não dá pra notar Tanto a diferença Ali de um dia pro outro Eu acho importante você dar Um dia de descanso pra sua pele Outra coisa que funciona muito É fazer a barba no banho Banho quente Com bastante vapor Seus poros abertos Com água quente A água quente Ela suaviza a lâmina Ela suaviza a sua pele Ela abre os seus poros Então você deixa a condição ali Que você vai fazer a sua barba Muito mais adequada Do que se você chegasse ali no seco E agredisse a sua pele Aí ia zoar de vez Na verdade Outra fita também é o uso do hidratante Se você passar o hidratante na sua pele Ajuda bastante Qual que é a frequência Que você deve passar assim? Cara, eu sei que tem hidratante Que dá pra usar de uso diário Tem sabonetes hidratantes De uso diário Pode ser Tem cremes hidratantes ali Que acham que você usar uma vez por dia À cada dois dias Não tem muita Uma recomendação exata Mas se você tem a pele oleosa Não é legal você usar O creme hidratante Que você vai só piorar A parada da sua pele E aí, mano Vai ter que se pinha Vai ter pele encravada Vai ficar zoado Na questão da lâmina de barbear Tenha um cuidado Qual que é o uso que você tem Você teve um uso muito mais frequente, né? Quanto tempo de duração ali Você tinha com ela? A parada que eles dizem É que uma lâmina de barbear Dura ali de 5 a 10 usos Então, por exemplo A fita Às vezes ela desgasta Só que ela continua cortando Não tem muita variação De pelo De pele De uso De cuidado Então, por exemplo Você passou Viu que tá cortando Beleza Assim, você passou uma vez Viu que não tirou um pelo Que deveria sair facilmente Cara, descarta aquele cartucho E bota um novo E assim O cartucho novo Ele raspa os pelos mais fáceis Ele raspa em uma raspada só Isso é muito importante também Tipo, cara Evitar ficar ali Fazendo assim, sabe? Passando 10 vezes É, mano Porque agride a pele É raspadinha É, mano, né? É uma vez E, cara Acabou Vocês têm que fazer a barba Todo dia, mano Não raspa a barba No sentido contrário Dos pelos, velho Porque é muito mais provável Que você vai ter Pelo encravado A gente fez aquele vídeo Do por que você não deve Raspar a barba No sentido contrário Ele tá todo aqui em cima De repente Ela começa a coçar ali Vai crescendo Vai coçando Como que você faz ali Pra amenizar isso? Então, uma dica Que um barbeiro me deu E eu achei muito legal Você fazer massagem Principalmente durante o banho Tá ligado? Às vezes passa o hidratante ali Quando você tá com esfoliante Quando você tá com um produto legal Na sua pele Você ficar meio que Estimulando E dando uma Massagem de gizinha Gostosia Eu até gostosia Não sei Vai meio que facilitando Os poros Assim Você vai meio que Estimulando eles Aposto que o cara Que tá vendo o vídeo Tá fazendo É, é Mas é uma gostosa Fazer isso Isso dá uma boa Aliviada assim Daquele pelo Que tá agredindo Tá ligado? Você vai meio que Que deu uma estimulada Pra as vezes Pelo que tava entravando Dar uma deslocadinha Pro lado Então é um processo Legal de você fazer Mano Sempre faz a barba Com espuma A espuma de barbear É muito boa Ela facilita Se você tem aquele Pincelzinho Ele ajuda a dar Uma leve levantada Nos pelos Se o problema estiver Muito curto Não vai ajudar tanto Mas ele forma A melhor camada De espuma de barbear É feita com um pincelzinho Não é à toa Que as barbearias Usam pincel E não usam a mão Pra passar o creme de barbear Na sua cara E pós-barba Você recomenda Usar algum Com ou sem álcool Eu não usava pós-barba Nesse período Eu tava usando Água gelada E toalha Mas a toalha Tem um truque Porque qual que é a primeira coisa Que você pega Quando você faz com a toalha Você dá aquela esfregada Assim na cara Essa esfregada Mano Você tá com a pele Já tá com a pele Mais delicada Por ter feito a barba Ela já tá mais sensível Mano Você esfregou a toalha Dependendo ali Dos fios da toalha Da toalha Mano Tua cara Embolota Então a dica é Você acabou de fazer a barba Acabou de fechar os poros Com água gelada Mano Você só dá aquela Afofada e tira Isso é mais um desafio nosso Tem feito bastante É moleque Tá difícil Próxima vez Escolher Abraçar filhotinhos De pug Todos os dias Do que eu aprendi Você tem algum desafio novo Alguma coisa que você queira Que a gente faça Pra passar essa experiência Pra vocês Deixa aqui nos comentários Que a gente quer saber Menos pipocada na cara Cara Eu não entendi o cara Da pipoca até o olho Então mano Queria que o Léo Enfiasse a cara Numa pipoqueira E ligasse ela Pra ver no que dava Tipo Não vai dar coisa boa Com óleo e pipoca Sei lá Vai ser o terceiro olho Do Léo Vai crescer o cabelo De volta Que não Vai queimar a cara dele Essa geração hedonista Que curte machucados E é isso Valeu Tchau E é isso E é isso